É o Dawgs da Voz, tá ligado? O FB DJ no topo Pega o pai que o pai tá forte Todo trajado de óculos E o bico aí tá em choque Fica sem entender nada Checos que não suporte O destino é litora norte Tomando coco com mel Como se fosse água Hoje agradeço somente a Deus Por tudo que eu tenho Poucos chegaram na onde eu cheguei Da onde que eu venho Com muita determinação E sem desespero Sempre acreditei que minha mente é máquina de fazer dinheiro Progredindo no silêncio Sem muita demagogia Nunca pisei em ninguém mais também Nunca foi sem simpatia E as que desacreditava E as que desacreditava E as que desacreditava E as que desacreditava Hoje implora querendo mais chance O mundo deu Bota na FIA Pai tá forte Bota forte Bota forte E o pai tá forte, todo tragédio de Auckland E o Bitcoin tá em choque, fica sem entender nada Checos que não suporte, o destino é litora norte Tomando coco com mel, como se fosse água Hoje agradeço somente a Deus, por tudo que eu tenho Pocos chegaram aonde eu cheguei, da onde que eu venho Com um lugar de determinação e sem desespero Sempre acreditei que minha mente é máquina de fazer dinheiro Pogadinho no silêncio, sem muita demagogia Nunca pisei em ninguém, mas também nunca foi sem cicatia E as que desacreditava, e as que desagradia fazia Hoje implora querendo uma chance, o mundo deu bota na FIA Pai tá forte, o pai tá forte, o pai tá forte, o pai tá forte Pai tá forte, o pai tá forte, o pai tá forte Pai tá forte, o pai tá forte, o pai tá forte 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 O que é isso?